O Ministério da Saúde incluiu como prioridade pessoas que convivem com HIV e AIDS imunossuprimidas. Agora, esta população terá sim acesso à vacinação mais rapidamente. Fala aí, galerinha! Beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar aqui sobre esse plano de vacinação. A gente vai entender o quão é importante manter essa questão de higienização, essas questões sanitárias. E a gente vai ver também o quão importante é a vacinação para a população que convive com HIV e AIDS imunossuprimida. Desde a sua descoberta, galera, várias estratégias foram desenvolvidas para conter ou então minimizar o seu avanço. Como a higienização das mãos com álcool gel, a utilização de máscaras, o distanciamento social, a quarentena, enfim. Porém, pessoas precisam sim trabalhar para garantir o sustento de sua família. E essa curva de infecção começou a aumentar. Essas pessoas que foram infectadas, algumas nem sentiram nada, outras tiveram sintomas bem brandos e algumas delas passaram por maus bocados, desenvolvendo aí quadros graves. Umas conseguiram vencer e outras não tiveram a mesma sorte e acabaram sim falecendo. Entretanto, a vacina chegou e está disponível para pessoas da área da saúde, que estão lá na linha de frente, para a população indígena, quilombola, idosos acima de 75 anos. E aí depois pessoas com mais de 60 anos e depois pessoas com comorbidades. Michel, quando é que essas pessoas que convivem com HIV e estão com CD4 abaixo de 350 vão ter acesso aí à vacinação? Vocês viram o que eu falei agora? Que as pessoas que estão com CD4 abaixo de 350. Isso mesmo. Nem todas as pessoas que convivem com HIV e AIDS vão ter acesso à vacinação primeiramente do que o restante da população. Por quê? Quando você convive com HIV e AIDS e está com CD4 acima de 350, você está com o seu sistema imunológico ok. Agora, se você está com ele abaixo de 350, significa que ele está bem debilitado. E você tem ali uma possibilidade de desenvolver alguma outra comorbidade. São pessoas que já estão em quadro de AIDS. Mas Michel, o que é esse CD4 que você tanto fala? Na verdade, é o linfócito TCD4+, que compõe aí, é uma das células que compõe o nosso sistema imunológico. Esse linfócito TCD4+, é uma espécie de exército. E aí o vírus do HIV, o HIV, melhor dizendo, ele entra nesse linfócito, ele se replica lá e acaba matando esta célula. E aí esse ciclo, ele se renova. Vai lá em uma outra célula CD4, se replica e mata ela. Gradativamente, o nosso exército, ele vai diminuindo. E quando fica em níveis críticos, abaixo de 350, abre espaço para doenças oportunistas. Então, uma pessoa que está com o CD4 abaixo de 350 e, por ventura, contrair a Covid-19, pode sim vir a óbito. Isso porque, o que reforça, melhor dizendo, é um estudo que eles fizeram lá na Europa e, pasmem, pessoas que convivem com HIV e estão com CD4 abaixo de 350, eles têm quase até 3 vezes mais chances de desenvolver quadros graves da doença. Por isso, lá na Europa, pessoas que convivem com HIV já estão no grupo de prioridade. Aqui no Brasil, também está no grupo de prioridade. Mas vai ter acesso na terceira fase, que ainda não tem data para começar. Agora a gente vai ver, galera, qual que é a opinião de alguns ativistas acerca dessa decisão acertada do Ministério da Saúde. Mas antes, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no meu canal, por gentileza, né? Se inscreve no canal, toca o sininho da notificação, porque daí você é notificado a cada vídeo novo que eu postar aqui no meu canal. E também já deixa o seu joinha, comenta alguma coisa aqui para eu saber o que você está pensando, qual que é a sua opinião acerca desse plano de vacinação. Agora sobre a opinião dos ativistas, eles veem isso com olhos, com muito bons olhos, porque as pessoas que convivem com HIV estão nessa prioridade, que na verdade tem que estar. Entretanto, galera, apesar de verem com bons olhos, tem uma ressalva, porque há quase dois anos que nos locais que fazem as testagens e tudo e tal que as pessoas se tratam, eles não estão mais solicitando o teste de CD4+, o teste CD4, a contagem de CD4 na corrente sanguínea. Eles estão pedindo apenas a carga viral, porque eles entendem, de forma que a carga viral vai diminuindo, espera-se que o número de CD4 aumente, porque tem menos vírus circulando na corrente sanguínea, consequentemente, menos células do sistema imunológico estejam morrendo por ação do HIV. Então, ao passo que é bom, é ruim, porque a gente não sabe como que vai conseguir comprovar e, de fato, ter acesso a essa vacinação como sendo grupo de prioridade. Acerca disso, eu quero que você comente aqui, sobre essa dualidade, ao mesmo tempo que é muito bom, é um tanto quanto ruim e difícil de se ter acesso. Galera, esse foi o vídeo de hoje, eu quero expressar aqui a minha gratidão por ter me acompanhado até aqui, eu vou deixar também alguns outros vídeos para vocês assistirem, para conhecer mais o meu canal. Quero pedir de novo, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilha. Isso me ajuda muito enquanto criador de conteúdo, me incentiva a criar cada vez mais. Combinado? É como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... é nessa que eu vou.